Nós estamos na rua 1º de Maio, na cidade de Santa Inês, o bairro centro da cidade. Mais uma vez na rua 1º de Maio. Eu digo mais uma vez porque o assunto aqui, ele não é novo. O assunto aqui já vem tirando e causando transtorno à população já faz algum tempo. É a falta d'água. E mais uma vez, acontece por aqui na rua 1º de Maio. É bomba que é da CAEMA, é bomba que é da Prefeitura. E aí ninguém sabe mais quem pode resolver essa questão aqui. Tá tipo história de desenho animado. Quem poderá nos defender? Até o momento, ninguém conseguiu solucionar esse mistério aqui da rua 1º de Maio. E os moradores estão novamente há 3, 4, 5 dias sem água. E ninguém por aqui para ajudar a população. Eles estão sem água, estão tendo que buscar água em outros bairros para poder suprir a necessidade. Necessidade básica. Que é tomar banho, lavar louça e água até para beber. É isso que está acontecendo aqui, na rua 1º de Maio. Olha a situação aqui. Aqui nessa casa, por exemplo, esse morador está tendo que buscar água em outra localidade para poder suprir necessidades básicas. Boa tarde. Boa tarde. Como é que está essa situação de vocês aqui? Está difícil, cara. Você está vendo aí, tem que buscar água fora para poder suprir a nossa necessidade. Quem não vem, está com uns 4 dias já que faltou na água direto. Quando vem, passa 2, 3 dias vindo, depois some. Parece que evapora-se dentro dos canos que não vem mais. E para a gente poder suprir, a gente tem que buscar fora. Em outros bairros para poder suprir a nossa necessidade. Essa situação aqui já perdura por vários anos, né? Não é um problema antigo. Uns dizem que a água é da prefeitura, outros dizem que a água é da Caema. E ninguém resolve a situação, né? É verdade. Isso aí, a briga é antiga já e fica nessa pendência. Só quem sofre somos nós. Fica faltando água e se quiser que fique mendigando água a um e a outro para poder suprir a nossa necessidade. E aí, desse jeito não dá. Eu acho que já está na hora de parar, né? Procurar uma maneira de poder nos ajudar. Porque desse jeito aí não tem condição não, irmão. Está indo buscar água onde? Estou indo buscar lá numa irmã minha, lá no bairro Sabac. Olha a diferença. Nós estamos no bairro Sabac para ir buscar água. Aí fica difícil desse jeito. Gasolina, além da água, gasolina. Gasolina hoje está aí no preço. Estrada não tem, ruas tudo cheias de buracos, os caras quebram o carro. Então, o prejuízo é maior, mas tem que ser, porque senão vamos ficar sem água. Então é isso aí. Situação dos moradores. Aqui alguém coloca uma torneira, aliás, uma mangueira improvisando para tentar ver se pega um pouco de água à noite. Para tentar suprir a necessidade do dia. E não é de hoje que essa situação acontece aqui na 1º de maio. Eu vou tentar falar com alguns moradores para saber o que eles acham dessa situação, o que eles têm a falar sobre essa situação. Vem comigo, Jonathan. Eu já conversei com o senhor uma vez, há um tempo atrás, sobre essa falta d'água. E novamente acontece aqui na rua. Acontece de novo. A gente sem água, quer passar a água por 4 ou 5 dias que não vem mais nada. Nadinha, nadinha, nadinha. E a gente na necessidade, diz que tem um carro pipa, promete de vir, não vem. É ruim assim, não é não? Situação complicada. Hein? Situação complicada. É, situação muito ruim, que é um dos alimentos melhores que nós temos, é a água. Como é que estão fazendo para tomar banho? Como é que estão fazendo para a necessidade? Estão mandando buscar nesses outros postos. Tem uns que vêm, que vão buscar para ganhar um trocadozinho. Aí traz um balde, dois, um balde grande assim, que a gente vai passando. A situação aqui está tão séria, que os moradores estão tendo que comprar água para necessidades básicas. O rapaz que está aqui, ele arranjou uma forma de tentar ajudar a população e com isso também ganha um trocado. De certa forma, está suprindo a necessidade, a necessidade da água, você está colocando água para a população que não tem, não é isso? Mais de 20 anos. Quanto tempo já? 20 anos. Você vende quanto um tunel de água desse? 5 reais. 5 reais. Então, sem água aqui, todo mundo comprando, é o jeito, é a única forma que tem. Ah, mas é a única forma que a gente sofreu com isso, aí eu fui obrigado a trabalhar com isso. Qual o nome do senhor? Eliseu. Senhor Eliseu. Então, o senhor Eliseu, aqui de tanto a população esperar, por providências da CAEMA e também da prefeitura, o problema é antigo, o senhor Eliseu desenvolveu aqui um carrinho e ele vende água, e vai buscar água em outras localidades para vender para a população. Infelizmente, essa situação aqui na rua 1º de Maio, ninguém consegue resolver. E os moradores, o que estão fazendo? Estão tendo que comprar água. Além de pagar as contas da CAEMA e também da prefeitura, tem que comprar água, 5 reais um tunel de água desse aqui. É lamentável, para não usar outro termo.